Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá aqui minha filha da Amy. Oi, tudo bem? Pessoal, nós vamos gravar, nós vamos filmar, né? Nós reformando uma cômoda da minha filha da Amy, né? A cômoda tá feia, ela é de sucupira, né? E aí já tá precisando de reforma. É, eu até tinha pensado em jogar fora e trocar, comprar outro, na verdade doar, porque eu tô querendo reformar meu quarto e minha combinada. E aí, né, a cômoda é muito boa e a gente teve que é brilhante, né, mãe? De reformar, com certeza. De pintar. Isso. E fica a dica pra vocês, a gente resolveu não gravar por isso, porque às vezes você pensa, ah, vai ficar tão caro pra reformar. E tá a dica, faça você mesmo, né? Você compra a tinta, que não ficou caro. Nós compramos a tinta de R$16,90, é uma tinta de esmalte branca. Compramos o puxador, vou mostrar pra vocês, porque antes o puxador era aquele que era de ferro, né? Bem antigo mesmo, mas é madeira de sucupira pura, né? Muito tempo, muitos anos que nos acompanham. E ela é pra dar uma outra combate que resolveu reformar. E espero que vocês gostem, ó, deixe o seu like, curte bastante, compartilhe o vídeo se vocês gostarem, né? E fica a dica quando vocês quiserem reformar algum óleo de madeira na sua casa, né? Tá aí a dica. Então, vambora pro vídeo. Pessoal, tá aqui a cômoda que a gente vai reformar, olha. Ela tem cinco gavetas. A gente já tirou as outras, né? E deixamos só uma pra vocês verem. Olha, os puxadores aqui eram daqueles que penduravam de ferro. Aí aqui nós compramos duas lixas, um real cada uma. Lixa de lixar madeira, né? Porque tem as outras. Essa é de lixar madeira, ela é própria. E a tinta essa daqui, que é a tinta esmalte sintética brilhante, olha. Mas aí você pode comprar, essa é a universa, pode comprar, né? O que você achar, tem que ser esmalte sintético. E essa daqui é pra madeira e metal. Ela custou R$16,90. É um litro. Compramos esse pincel aqui. Quer dizer, esse rolin, né? O pincel é esse, que a gente vai usar. Essa vasilha é pra virar a tinta. E nesse aqui tem um pouquinho de água rasa. Então, vamos lá, né? Vamos pintar. Nós estamos aqui no terraço, né? Da nossa casa. Olha, estamos no terraço. Minhas suculentas lindas estão ali. Eu espero que vocês gostem. Então, bora pro vídeo. Minhas suculentas lindas estão ali. Amém. Música Pessoal, olha como que já saiu aqui, as vezes dizem, olha, dá como. Música 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 There is no one like our God There is no one like you, God For greater things have yet to come And greater things are still to be done in this city Greater things have yet to come And greater things are still to be done We believe, we believe in you, God Greater things have yet to come And greater things are still to be done in this city And greater things have yet to come And greater things are still to be done here Greater things are still to be done here Pessoal, já deu a segunda mão Olha como é que tá ficando Top, 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 top Gente, olha Ficando bom Parece outra forma Tá ficando bom Tá ficando muito bom, gente Pessoal, o resultado final da cômoda Eu amei Ficou linda Totalmente diferente Parece outra cômoda Colocamos o puxador Ficou lindo, pessoal Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Curte, compartilha Comenta se você gostou Tá bom, pessoal? Então Fiquem com Deus Deus é fiel Tchau 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 Tchau